Bom dia, tarde e noite. A todos que nos acompanham no canal do tempo, Peter Schauer e Ronaldo Coutinho. Não deixe de se inscrever e acionar a notificação. Aqui tem os diversos vídeos, inclusive aqui o alerta sobre o frio que vem vindo e a previsão do Peter que atualiza segunda, quarta e sexta. Hoje é 15 dias, amanhã é estendido, aqui é a laninha, 15 dias estendido e laninha. E o Peter, segunda, quarta e sexta, aqui os nossos canais parceiros. Então vamos agora à propaganda do nosso patrocinador, que é a Segna GPS Agrícola. Para quem for comprar o GPS, que é uma ferramenta importante na parte da agricultura, o pessoal pode o quê? Se é que viu a propaganda no canal do tempo, vai ter direito a um desconto. Então, Segna GPS Agrícola. Você, agricultor, que tá vendo cada vez os insumos mais caros, custos de produção mais altos, temos que economizar com inteligência? Isso aí, Zé. Adquira agora o seu GPS Agrícola da Segna. Ele é compatível com o GPS americano, com o GLONASS LUNSO, o GALILEU da União Europeia e o BEIDOU da China. Diminuindo assim a perda de sinal e aumentando a precisão. Segna GPS é livre, você não paga por atualização. Compre agora e você não paga mais nada por isso. Segna é fabricado em Chapecó, Santa Catarina. A única empresa do ramo 100% brasileira. Segna! O seu GPS Agrícola. Então, estamos aqui, antes de vir a previsão propriamente dito, vamos ver aqui a imagem do radar. Nós temos aqui, ó, instabilidades associadas à formação de uma frente fria aqui no sul do Brasil. E diminuindo aqui, nós vamos ter praticamente nada na área central do país. Talvez alguma coisinha lá aqui, ó, no litoral do Nordeste, alguma chuvinha. Deixa eu pegar aqui a imagem do satélite, ó. Uma grande área no centro do país com tempo seco. Maior nebulosidade aqui, ó, que pega o litoral do Nordeste, onde tem um rabicho de umidade vindo desde o oceano para cá. E aqui a frente fria se formando aqui embaixo na gente. E aqui a massa de ar mais frio que passou por nós e agora está jogando bastante umidade em direção ao litoral do Nordeste. Para amanhã, nós vamos ter o quê? Na região central do país. Nós vamos ter, nessa terça-feira, tempo seco, nessa grande área aqui de Branca. Aqui nessa parte, um pouquinho cinza, é nebulosidade, alguma chuvinha fraca no Recôncavo Baeno. Um pouco mais aqui no litoral entre Pernambuco, Alagoas e Sergipe. E aqui, ó, entre o Acre, Amazonas, Rondônia, alguma coisinha de chuva isolada pode ter, preferencialmente à tarde e noite. E aqui também, ó, na parte noroeste e oeste do Mato Grosso, algumas pancadas isoladas entre a tarde e a noite. Por causa da aproximação da frente fria que está vindo aqui pelo sul, vai canalizando a umidade nesse sentido aqui. Então, no restante aqui da região, tempo seco. Grande parte do Mato Grosso, tempo seco, Tocantins, Goiás, boa parte aqui do Mato Piba, oeste da Bahia, Minas, Espírito Santo, norte de São Paulo, extremo norte do Rio e o centro-norte do Mato Grosso do Sul. Aqui na parte mais ao sul pode ter alguma chuva e também aqui na região do Paraguai, que provavelmente entre a tarde e a noite. Na quarta-feira, nós teremos o quê? Começa a formar o canal de umidade aqui, descendo aqui na direção do Mato Grosso do Sul. Então, tem áreas de chuva aqui na região do Amazonas, na região aqui do extremo sudoeste do Pará, um pouco no Acre, Rondônia, pancada isolada de chuva, toda a parte oeste do Mato Grosso, principalmente a região do Pantanal, que é muito bem-vinda. Quem sabe, Cuiabá, alguma pancada de chuva isolada, preferencialmente à tarde. A metade oeste do Mato Grosso tem pancada isolada de chuva ou pode ter. A metade leste, tempo seco. Seco no Tocantins, no Mato Piba, grande parte da Bahia, Minas, boa parte do Goiás. Aqui, no extremo sudoeste de Goiás, mais entre a tarde ou a noite, pode ter pancadas de chuva, assim como Mato Grosso do Sul, a frente fria começa a avançar. Alguma chuva também aqui nessa parte da Bolívia, norte do Paraguai, e aqui a parte oeste do Mato Grosso do Sul, pegando Campo Grande. Alguma coisinha no norte de São Paulo, fraca, mas tempo seco aqui em Espírito Santo, norte do Rio. Então, Vitória, BH, Goiânia, Brasília, Palmas, tudo com tempo seco. Cuiabá e Campo Grande podem ter pancadas isoladas, assim como Porto Velho, Rio Branco e provavelmente lá para cima. Na quinta-feira, a frente continua se organizando, vai avançando lentamente. Tem áreas de chuva descendo aqui, umidade descendo da Amazônia em direção, passando pela Bolívia, norte do Paraguai. Aqui no Mato Grosso do Sul se espalha um pouco mais a chuva nessa quinta-feira. A parte, a metade oeste do Mato Grosso, também algumas pancadas isoladas de chuva. É mais nuvens do que chuva, assim como Rondônia. Alguma coisinha em Porto Velho, Cuiabá. Campo Grande aumenta a chance de chuva e trovada, talvez alguma trovada mais forte. O extremo sudoeste do Goiás, alguma chuva. O extremo oeste do Triângulo Mineiro, alguma coisinha aqui no norte de São Paulo e sul de Minas. Mas grande parte dessa área branca aqui, tempo seco, principalmente o leste aqui da região da Bahia, pode ter alguma chuva e da Chapada para cá, tempo seco, Minas, tempo seco, Espírito Santo, tempo seco. Então Vitória, BH, Goiânia, Brasília e ali a região de Palmas, do Tocantins, tempo seco nesses próximos três dias. O acumulado de chuva de hoje até o dia nove, até quinta-feira, está indicando o quê? Um volume até bonzinho aqui no sudoeste do Amazonas, partes do Acre. Rondônia, algumas pancadas boas de chuva. E toda essa parte, o extremo oeste aqui, desde aqui da divisa com o Amazonas e Rondônia, fronteira com a Bolívia e divisa sul do Mato Grosso do Sul. Toda essa parte aqui, no Mato Grosso, pode ter algumas pancadas um pouquinho melhores. Quem sabe alguma pancada de chuva um pouquinho melhor em Cuiabá, mas da metade do Mato Grosso para cá não há indicativo de chuva, mais ou menos próximo de Sinop, em direção à divisa com Tocantins e Goiás. No extremo sul de Goiás pode ter alguma pancadinha de chuva, mas coisa bem isolada, bem isolada no Triângulo Mineiro, norte de São Paulo, um pouquinho de nada melhor. E aqui, o Mato Grosso do Sul, Paraguai e o sudeste da Bolívia pode ter algumas pancadas de chuva com um pouquinho mais de intensidade. Talvez até alguma trovada com graniz e vento não se descarte no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso a chuva é fraca e muito mal destruída, um pouquinho melhor na região do Pantanal, que é bem-vindo. Goiânia, Brasília, Palmas, PH e Vitória continua com o tempo seco. Praticamente quase toda Minas. Nos próximos 10 dias, do dia 6 ao dia 15, nós temos o quê? Chuvas um pouco acima do normal nessa região. Por quê? Porque chove pouco. Qualquer instabilidade que venha traz essa anomalia positiva. Então aqui, basicamente, por causa dessa semana aqui que vai ter essa chuva. e talvez, quem sabe, lá pelo final da próxima semana, que possa vir uma outra frente lá pelo dia 17 ou 18. Mas, por enquanto, boa parte dessa anomalia em função desse começo de semana. Aqui dentro do normal quer chover pouco. Aqui também um pouquinho acima do normal. Continua acima do normal aqui entre Pernambuco, Alagoas e Sergipe. E um pouco abaixo do normal no sul da Bahia, Espírito Santo e extremo nordeste de Minas. São Paulo um pouquinho acima, Mato Grosso do Sul um pouquinho acima e Paraguai também. Quando a gente vai para o segundo período, de 9 a 18 de junho, volta o padrão. Tempo seco em grande parte da área, até um pouco mais seco que o normal nessa região. Aí já é o domínio do ar mais seco e frio que vai ter nessa região do dia 9, 10, 11 para frente. Aqui, um pouquinho de nada acima. Qualquer chuva que dê aqui pode fazer isso. E aqui diminui um pouco aquela intensidade da chuva no litoral do Nordeste. O que é bem-vindo essa notícia. Em termos de temperatura, nós temos o quê? Para terça-feira, nós vamos ter madrugada fria aqui. Tu vê que esfria em grande parte da Bahia, a metade oeste, centro-sul e sul da Bahia, com mínimas variando de 15, 14, 18 graus. Nessas áreas mais, tipo aqui, avermelhados, um vermelho mais claro, aqui pode chegar até abaixo de 10, 12 graus, aqui na Chapada Diamantina, Piatã, Morte Chapéu, Vitória da Conquista, perto, abaixo de 10, 12 graus. Aqui entre 12 e 16 graus. Então esfria bem nessa parte da Bahia. Toda Minas Gerais, toda essa faixa aqui, mais avermelhada, pode ter mínimas de 8 a 12 graus, principalmente nas baixadas. Grande parte de Minas entre 8 e 12, 13 graus, pontualmente até menos. Aqui no Triângulo Mineiro, um pouquinho mais quente. Brasília e Goiânia, na faixa de 12, 14 graus. Palmas, o calor de sempre. O extremo sudeste do Tocantins, fresquinho. Até aqui, até no sul do Piauí. O Espírito Santo também, com temperaturas amenas, principalmente na Serra, Vitória, uns 15, 17 graus. Um pouco mais quente aqui, está descendo o ar quente, e aqui fica uma noite mais quente, principalmente em Cuiabá, onde pode ficar acima dos 22, 25 graus. Começa a esfriar aqui no sul da Bolívia, Paraguai, e o oeste do Mato Grosso do Sul, e norte de São Paulo, fresquinho. Toda essa região aqui, de frio a fresquinho, amanhecer de terça-feira. No amanhecer de quarta, nós temos o que? Continua aqui ainda com temperaturas mais altas, de 20 a 25 graus de mínima. Nessa faixa aqui, de 18 a 22. Aqui continua friozinho no Goiás. Goiânia e Brasília ficam na faixa dos 12, 16 graus. Grande parte de Minas fica com mínimas entre 8 e 12 graus. Um pouquinho mais quente no Triângulo Mineiro, um pouquinho quente aqui na região do Mato Grosso do Sul. Continua friozinho na Bahia, Espírito Santo. Quando chega na quinta-feira, nós teremos o que? Continua ainda fresquinho aqui nessa região, por causa do ar frio que está aqui no oceano, jogando umidade e um ar mais gelado. Pega Brasília, Goiânia, BH e todo o interior da Bahia. Em média, entre 14 e 18 graus. Aqui entre 12 e 14, BH também. E fica mais quente aqui, ainda não entrou a friagem com gosto. Ela vai começar a entrar na sexta-feira para frente. No próximo fim de semana, está ali dentro do aviso, vocês podem ir acompanhando, não mudou muito. Está indicando o risco de geada nessa região aqui do sudoeste de Goiás. Geada bem pontual no Triângulo Mineiro. Algum risco no café. Parte de São Paulo, Mato Grosso do Sul, no milho e safrinha. O frio vai pegar toda essa região aqui no decorrer da sexta e fim de semana para frente. É o que a gente vai ver agora. Ainda não, agora é a máxima. Então nós vamos ter nessa terça-feira toda essa região aqui, máximas de 32 a 35 graus. Mais para 30, 34 graus. Brasília, Goiânia, 26, 28. BH, uns 25, 27. Vitória, uns 28. Campo Grande ainda pode chegar perto de 32 graus. Nas outras capitais, o calor habitual de 30 a 34 graus. Aqui também calor habitual de 28 a 33 graus. Nessa faixa aqui, quando tem mais umidade, mais fresquinho. No decorrer da quarta-feira também, ó. Calor aqui em toda essa região central. 30, 35 graus. Na maior parte, 32, 35. Aqui pontualmente pode passar dos 35. Continua não tão quente aqui, de 26 a 30 graus. Até um pouco mais. Triângulo Mineiro, 28, 32. Goiânia e Brasília, 27, 29 graus. Campo Grande dá uma refrescada, uns 28, 30. Aqui também diminui um pouco a loucosa da chuva. Aqui começa a esfriar. Na quinta-feira, a gente já percebe aqui, ó. Começa a avançar o ar frio. A tarde já vai ser mais fresquinha. Campo Grande talvez não passe de 24, 25. Ainda faz calor aqui no centro-norte e leste do Mato Grosso. Noroeste de Goiás, Tocantins, Pará, Mato Piba, Oeste da Bahia. Aqui Triângulo Mineiro. Toda essa região aqui de 30, 34 graus. Vitória, uns 30. BH, uns 28. Aqui Campo Grande já não passa de 24. Cuiabá já pode ficar abaixo de 28, 30 graus. Já começa a esfriar nessa região aqui de maneira mais leve. O frio aqui vai se acentuar a partir de sexta e fim de semana. Que é o que a gente vai ver agora aqui nas anomalias. Ó, nós temos de 6 a 15 de junho. Quase toda a região com anomalia negativa, ou seja, normal para frio. Só aqui que ainda faz quente por causa dessa semana. Então, até quinta, sexta, fica quente ainda em parte dessa região. Depois começa a esfriar. Tanto que do dia 11 ao dia 20, fica mais frio aqui, ó. Dá uma esfriada em toda essa área aqui. E principalmente aqui, ó. No dia 10 ou dia 15, o frio ganha mais força. Na área aqui, onde está verde. Pega aqui, ó. O Acre, sudoeste da Amazonas. Rondônia, Bolívia, oeste e sul do Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, sudoeste de Goiás, Triângulo Mineiro, norte de São Paulo. Toda essa região aqui vai fazer frio entre o dia 10, 11, 12, 13, 14 de junho. Pode ter até alguma geada em alguns pontos aqui do Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo. Estou pontualmente aqui no sudoeste de Goiás, bem isoladamente, no Triângulo Mineiro. Lá pelo dia 13, 14 de junho. Então, o ar frio vai chegar e vai invadir. A intensidade dele, a gente vai ter mais certeza no boletim ali de quinta-feira e no boletim de sábado. Onde já vai estar praticamente em cima com o ar frio entrando. Aqui no sul, o frio vai ser bem acentuado. Então, vamos ter uma mudança brusca de temperatura nessas áreas ali do Brasil Central. Então, o pessoal da pecuária, que tem criação de animais, bastante atenção que entre quinta, sexta ou sexta a sábado, a mudança vai ser brusca no tempo e isso pode trazer alguns problemas em relação aos animais, em relação à saúde, o conforto deles e das pessoas também. O pessoal logista aproveitar esse período para quê? Para mudar a vitrine, colocar roupa mais de frio, alguma coisa nesse sentido já para aproveitar. Então, mudanças de tempo mais bruscas em termos de temperatura na parte do Brasil Central, a partir de quinta, sexta-feira para frente. E não deixe de se inscrever no nosso canal, acompanhe aqui as notificações, os diversos vídeos, o aviso especial emitido ontem, presão de hoje para quem quer acompanhar a Santa Catarina. E se precisar, a gente dá um outro aviso hoje ou então no decorrer da terça. Da Climatera, Ronaldo Coutinho. E aí E aí E aí E aí